Música Salve galerinha, beleza? Aqui é o TiraLBR, começando aqui a nossa gameplay de Destiny 2 galera É isso aí, vamos continuar a nossa história aqui deste jogo que está bem legal hein galera Lembrando que esse gameplay é um oferecimento da nossa parceira aqui no nosso canal, Atrato Feito Games Quem quiser conhecer mais sobre Atrato Feito, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Acessa a página do Facebook deles lá e deixa um like e uma curtida neles lá, beleza galerinha? Vamos lá, vamos seguindo aqui ó, continuação da nossa guerra vermelha, o Sacrilegio hein galera Vamos continuar de onde paramos Lembrando que eu estou tentando reunir logo os três generais lá, que era o Zavala Mais um maluquinho lá que é das cutscenes que tem e mais uma mulher que eu tenho que achar aqui que eu esqueci o nome dela Aion, o lugar inteiro subiu como a energia deixada pelo trabalho no acabado do viajante Por isso os guardiões consideram esse lugar sacrado Agora que quem está de volta, a gente só precisa achar ali fora, deixar a barba preta de novo e acabar com o fogo de luz É isso aí galerinha, quem não é inscrito no nosso canal, já aproveita aí pessoal, clica no botão se inscrever aí embaixo E clica no sininho para não perderem uma das nossas gameplays e lives aqui no nosso canal, fechou? De todos os lugares em que eu já estive Desde que eu renasci É pra cá que eu retorno O último lugar que viajante tocou Eu vim atrás de respostas, mas estou aqui de mãos vazias E Coral, o Zavala está formando uma resistência, e ele acredita que... Pra que serve uma resistência se só a gente iria sobreviver? Eu acredito que essa criatura gal sabe que o viajante abençoou hoje em dia Acredito que ele enviou a legião para encontrar algo que eles nunca poderiam compreender E eu acredito que eles continuarão propanando tudo o que é sagrado pra nós Salve este lugar, guardião Não desperdice esta segunda chance Falar é fácil né filha, mas beleza, vamos lá, vamos enregaçar todo mundo aqui galera Tirar esses bichos dessa cidade aqui, desse lugar E trazer a paz de novo do viajante pra cá Bonito hein Aí Vamos lá, da onde a gente começou Oxe, não posso ir mais Tá bom Nossa, se liga O que é aquilo agora? Energia A energia do viajante O que eles fizeram? Isso é minha culpa Eu podia ter impedido isso Caramba mano, que dó De jeito nenhum Não sem a sua voz Eu sou mais do que apenas a minha luz Eu podia ter tentado Devia ter tentado Mas, depois de todos esses anos morrendo Renascendo, morrendo de novo Ai O viajante me deixou com uma vida listando E eu tenho medo de perdê-la Isso pode acontecer de qualquer forma É filho, acabou a vida infinita Agora todo mundo cagando né Por que eles destruiriam aquele batalho tão duro pra conquistar? Entra naquela base Devem haver respostas lá Vamos lá Estamos chegando naquela cidade Ou aquela base Ou aquele lugar, sei lá Que a gente estava vendo no penhasco Eu achei hein, galera Caramba, mano Sem moto é muito tenso Cê é doido, olha Demoro dias pra chegar lá Aí, cheguei Ah, mas não é aqui ainda não Caramba Base Caronte Aí, eu Ah, cheguei Oi Descubra o que eles estão levando Precisamos de toda informação que conseguimos Que bosta Mas os caras já me viram Ah, mentira Também tem Bichinha, traiçoei isso aqui Mas tem que acertar no centro do círculo, ó Pra quebrar Ah Interessante, hein Parece que eu não sabia Parece que o seu escudo não é tão bom assim, né garoto Vem cá Vem cá Morre Olha o fogo Nossa Quem mais? Alguém mais? Ninguém Se atreve Beleza Parece que tem coisa pra lá também Mas vamos por aqui Vamos seguir a missão Pra cá Galera Vazou Nossa A gente chegou em uma broca Nossa Uma broca Eles estão minando a energia do viajante Não, não é lance Ela não pode dar a dádiva do viajante nem pra mim nem para o carro O que é que... O que é aquilo ali? Mas essa merda explodiu em mim, véi Ah, não Decaídos O que foi? Fissuras possuídas Feitiços defensivos também Caramba Possuídos Possuídos, né? Nossa É pior ainda, véi Possuído, galera Quem não manja aí Quem tá Começando agora aí Destiny No Destiny 1 Teve a expansão do Terceiro DLC Onde chegou Qual que era mesmo? O boss lá? Acho que era o rei de alguma coisa Sei lá Enfim, era o boss lá Que ele dominava geral Ele dominava todas as raças E transformava todos Nos Estúdicos dele Nos Nos monstros deles Então aqui, ó Tem Vex misturado com o decaído Misturado com Aquela outra raça lá Dos gordão lá junto É tudo uma Praticamente uma raça só Tudo de possuído Então foi bom Tipo uma Quarta classe aí E é muito apelão É muito apelão Essas partes Por isso Geralmente você Quando tem Geralmente você Tem que ter esses Bagulho brilhoso Esses portais No meio do Tá vendo? Esse portal aqui, ó Esse é de possuído Depois de possuído A primeira vez Tá aparecendo aqui Pô, mas eu pensei Que eu destruí O rei deles lá Ele tinha acabado Com isso Mas parece que Tem algum outro rei Alguma coisa Algum monstro Que ainda faz Esse esquema De possessão E eles são bem mais fortes Também Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Será que o Gal Pretende fazer o mesmo Mas com a luz Deve ser mesmo Ih, galera Descobrindo aí Parece que, ó Tá vendo? É o Orix O nome do boss lá Que era o Orix Que fazia eles Virarem possuídos Então parece que Esse cara Esse Gal Quer pegar a minha luz A luz do viajante E transformar E transformar Fazer a mesma coisa Que o Orix Pelo menos É o que eles Estão dizendo aqui Estão achando Toma E ele E esses possuídos Agora Eles são atraídos Pela luz do viajante Então eles Sempre estão atraídos Por Tipo as outras raças Vão se transformar Em possuídos Mesmo sem ter o Orix Que é o líder deles Ah, viado Para de mandar Essas bosta Toma Cadê ele? Vem aqui, covarde Nossa Galada de luz Tô até nem vim aqui, mano Ah, é? Vem Viado Toma Vem todo mundo Pronto Mais alguém? Não, né? Bicho Ah, então é isso Ele quer roubar a luz E se transformar No novo Entre aspas No novo viajante Ele quer controlar Todo mundo E ter vida eterna É esse o objetivo Eita É isso O objetivo dele, hein, galera Mais alguém? Mais alguém? Não Tá bom Vamos lá Temos que avisar Esses planos Para a galera Lá do nosso QG Vixe Esse bicho é muito chato, cara Esse bicho é muito chato, cara Segura 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 Um só Irrelevante Os possuídos estão chocando a energia da lua Minha hipótese é que há ou implodirá se ninguém intervir Putz Guardião Não podemos perder este lugar sagrado Faça o que é preciso Detenha os possuídos Caramba, vou ter que ficar aqui? É isso? Nossa, olha o tamanho daquela bola E aí? Tem um bichão ali Vixe, tem um bichão lá embaixo Meu Deus do céu, cara É muito bicho Parece que os possuídos estão conjurando algum tipo de portal Detenha eles Tá bom Me ajuda Nossa Eles querem acabar com esse planeta também, é isso? Os caras podiam me mandar umas tropas aí, né? Para Para de invocar Como assim? Ah, viado Pronto Tá, o que eu tenho que fazer? Caramba Vamos pra cá, vai Você que eu tenho que pegar Pronto Ai Preciso de bala Tenho 26 bala só Vamos lá Essas daqui tem que chegar perto Caramba, preciso de bala Aparece 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 Pronto Vamos lá Vamos pegar agora Oi Conjudador Ah, eu errei tudo, mano Pronto Tem mais um Oi Tá vindo Ah, isso aqui se multiplica Esqueci desse detalhe Aí lá Sai da minha frente Ah, tá viva Ainda Droga Mora My job E você Acabou com as mãos Não tem problema Mais alguém Cadê Aí O que é isso aqui Vamos investigar Mano, ali vai ser um boss aí A gente vai dar uma olhada Os Vex não param nunca, né Há tantas teorias sobre por que eles fazem o que falam Mas enquanto há cripto artes na cripto aqui Isso de bala Tá, o que eu tenho que investigar ele Eita A gente com certeza não fechou Mano, o que aconteceu, gente? Arrumem essa baluça, seus tolos Mano, o que aconteceu? Explodir Explodir de bicho Tem uma zona negra Caramba Agora ferrou, hein Caramba, eu tô preso nessa zona negra Ai, 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 ai Esse não é legal, não Puta, é o samurai de prata Da nave lá Corre Ele dói Segunda Acabou minhas balas Acabou minhas balas De bala, mano Tá diminuindo Aí, essas bolinhas Não pode pegar ninguém, não Se pegar é Adeus Sai daqui, gente Vaza Ai Peraí Que eu tenho uma coisinha pra você Segura Caramba Ai Droga Esqueci Esqueci dessa bombinha O cara nem me viu, mano Como é que ele é isso? Jogou em mim Vamos lá É agora, hein Já era Aí, saímos Você é louco, tio Tudo lindo E, Cora Eu sei que esse lugar é importante pra você Mas Não há nada pra mim aqui em Ail Eu só tenho mais uma vida pra dar E eu a darei com prazer para deter o Gal Partimos agora Não seja tão apressada E, Cora Ren, precisamos conversar E você, guardião intrometido Tem umas coisinhas para lhe dizer Ó, podia ser um brigado, né Caramba Fala sério Obrigado também De vez em quando é bom, hein Ajuda Ingrato Estamos chegando agora Voltando lá pra I.O. Pra falar com a Nossa parceira aí E, Cora E é isso aí, pessoal Beleza Eu sou o Tira O BR do canal Team Slug Terminei essa Nossa gameplay aqui Da Guerra Vermelha Aqui do Sacrilégio Então eu vou ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa um likezão pra nós Deixa um curtida Nesse vídeo aqui E não se esquece de compartilhar Nas suas redes sociais Beleza, galera E lembrando que Essa gameplay é um oferecimento Da Trato Feito Games A nossa parceira aqui Do nosso canal Vou deixar o link na descrição Dá um like na página do Face Curte lá E eu vou indo nessa, pessoal Valeu Valeu Abraço